Boa noite, Chico, tudo bom? Tá tudo bem, graças a Deus. Me chamo Matheus. Sou de Ceará. E minha pergunta é, Chico, será se o R15 realmente vai valer a pena? Visto que vai ser uma moto que a galera vai moer por ter uma cilindrada baixa. O consumo vai ser alto. Não pode esperar um consumo muito bom dessa moto. Vai ser altíssimo porque a galera vai moer. Ela vai chegar ali perto dos 30 km por litro, mesmo sendo um R15. E, em relação à manutenção, aqui no meu estado é muito caro a manutenção da Yamaha. Será que vai valer a pena? E a galera que vai comprar é um público que, em sua grande parte, que tem uma renda baixa. Pode ser até a galera que está iniciando e tem uma renda alta, mas a grande parte vai ser a galera que vai vender sua fã, sua factor, para comprar uma moto dessa, mas não vai conseguir manter. Na minha opinião, é uma pegadinha da Yamaha para ferrar com o consumidor. galera vai moer, vai vender, vai ser desvalorizado na revenda, porque a Yamaha já tem uma desvalorização, manutenção, troca e reposição de peça de carenais vai ser caríssima. Ou seja, eu acho que, na minha opinião, não é uma moto que vale a pena. Mas manda aí sua opinião, Chico. Obrigado. Um beijo, Richard. Olha só, essa moto é uma moto que muita gente que não tem condição de manter vai comprar, vai esmerilhar, vai cair, vai bater, vai bater com a moto, vai cair, não vai ter dinheiro para trocar, não vai fazer seguro, porque é uma moto carenada. Acontece muito isso com a R3, por exemplo. A R3 é uma moto relativamente acessível para as pessoas que querem ter uma esportiva, uma puro-sangue esportiva. E aí o que acontece? O cara tomba com a moto, o cara não tem dinheiro para trocar carenagem, que é caríssimo. Para quem não sabe, uma carenagem de uma moto dessa é caríssima. Isso acontece já com a R3. Com a R15, acredito que sim, vai aumentar mais ainda essa quantidade, porque é uma moto mais acessível ainda. E é uma puro-sangue esportiva. E é uma moto muito legal. Mas eu não concordo com você que é pegadinha da Yamaha, que isso é uma sacanagem. Não, cara. Eu acho que é uma forma legal das pessoas acessarem uma moto esportiva, puro-sangue. Vocês mesmos me fizerem entender isso, porque eu pensava também, ah, essa moto aí é uma moto que não vai dar certo, não é legal. Foi o meu primeiro pensamento. E vocês me contestaram dizendo, não, tio Chico, pô, isso aí é legal, porque vai fazer com que as pessoas que não têm grana, elas vão poder acessar a sua primeira esportiva. E aí, a partir desse comentário, veio aquele vídeo que o Albertinho, meu querido inscrito Albertinho, ele falou das motos dos anos 2000, aquelas Chunin, né, na época dos Velozes e Furiosos. Eu tive, aí me veio um insight assim, caramba, velho. Eu estou esculhambando a moto, estou falando mal das pessoas que vão comprar essa moto, estou falando mal da Yamaha, e eu não olhei para o meu próprio umbigo, que eu fiz isso, pô. Lá atrás, nos anos 2000, eu peguei uma moto e botei carenagem, porque não existia moto acessível com carenagem, puro-sangue esportiva. Então, eu parei e refleti, e foi o Albertinho, um inscrito meu, que veio lembrar, porque ele é da minha época, né, e que a gente fazia Chunin, né, fazia aquelas tunagens bem vagabundas mesmo, nas motos, para poder ter uma moto esportiva, mas que na realidade não era. Eu peguei uma twister minha e fiz isso, uma gambiarra do inferno. Então, não, cara. Eu acho, eu mudei completamente o meu pensamento, pensando que vai ser uma moto para a galera que quer ter uma moto esportiva acessável. E ela não vai ser barata, ela vai custar o preço de um FZ25. Tem muita gente que está achando essa moto vai custar 20 mil. Vai custar 20 mil o quê, rapaz? Essa moto vai custar o preço de um FZ25. Tá? Aí o cabra vai ter que escolher. Ou paga um FZ25 ou paga uma R15. É isso. Tá? Uma R15 de 18 cavalos, muito massa. Tá? Comando variável de válvula, esportiva nata, linda. Ou uma FZ25 de 21 cavalos. Entendeu? Vai ter que escolher. Mas, não acho que é pegadinha. Não vai ser uma moto ruim. Vai ser uma moto que muita gente vai gostar. Vai ser uma moto que a galera vai curtir. Eu tenho essa visão hoje, sabe? Não acho que é pegadinha. Agora, que vai ter muito emocionado e desavisado. Ah, vai. Muito. Que não vai pagar seguro porque faz economia de palito. Que é trouxa mesmo. Não faz seguro da BNP Seguros que está aqui na descrição. Que é só entrar em contato com o Renan, fazer a cotação do seguro, fechar a cotação do seguro da R15 e não ter mais dor de cabeça. Caiu, tombou. O seguro cobre. Pronto. Cobre o seguro. Quebrou o bloco óptico. O seguro cobre. O seguro cobre tudo isso. Entendeu? É só pagar lá. A franquia de um bloco óptico é muito... Não sei quantas vezes menos do que o valor do próprio bloco óptico. Então é melhor fazer seguro. Então, todo mundo que foi esperto comprar a moto, botar no seguro, se der algum B.O., pronto. Está lá no seguro. Está tudo certo. Então vai ter muito emocionado que vai cair. Não vai ter dinheiro para manter. Vai ter muito emocionado que não vai ter dinheiro para fazer a própria manutenção correta dessa moto. Vai, cara. Por exemplo, a CBR 250R. Não sei se é CBR 250R ou CBR 250R. Eu sempre confundo, tá? Tem essa moto incrível, tá? Moto excelente. Excelente. Mas quem achar essa moto aí hoje vai ver toda esmerilhada. Toda detonada. Ninjinha 250. Quem lembra? Ninjinha 250. Às vezes tem uns caboclo que caem aqui no canal, uns emocionados, inocentes, e falam Tio Chico, achei uma ninjinha 250 2012, 2010. Meu Deus do céu. Ô Deus. E o cara quer comprar uma moto dessa. Essa moto foi esmerilhada, foi jogada para cima, para baixo, foi virada pelo avesso. Entendeu? Foi fritada. Quem comprar essa moto hoje por um preço baixo vai comprar uma desgraça, uma bomba, uma pequena bombinha. O cara que tem uma moto toda zerada, sabe? Toda bem conservada, ele nunca vai vender por um preço baixo, porque essa moto é uma relíquia hoje, que é a Ninjinha 250. O cara que comprar baratinho no preço vai pegar uma bomba. Por quê? Porque essas motos elas são muito esmerilhadas e quem compra, na maioria, eu vou generalizar, não faz as manutenções adequadas. Entendeu? Então vai acontecer que uns emocionados vão fazer isso, entendeu Richard? Mas não acho que é pegadinha não. Eu acho que é uma oportunidade para muita gente poder acessar uma moto esportiva de verdade ou seja, sem gambiarra, sem nada. É uma moto esportiva mesmo por um preço acessível para a qualidade da moto e a moto é boa, velho. Pô! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!